Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Flávia Ruda, eu sou artista plástica e trabalho com papel. Tudo que eu faço na minha arte é com papel. Eu tenho uma marca chamada Vida em Papel. Por que Vida em Papel? Porque eu dou vida ao papel que é jogado no lixo. E eu faço bonecos, olha esse boneco, fica pendurado. Eu faço móveis, eu faço também os corações, eu faço tudo em papel, tá? Então eu tô aqui hoje pra ensinar vocês a fazerem um porta-retrato de parede. Olha aqui, pra você poder pendurar aonde você quiser a sua foto preferida, tá? Então a gente vai poder fazer ele todinho de papel, tá bom? O que a gente vai precisar? Materiais, tá? Vamos precisar de papel, de revista, de jornal, porque a gente não vai pintar, entendeu? A gente vai usar já papéis de revista, de jornal, de panfleto, de qualquer lugar. Tá? Então você dá uma olhada nas revistas que você tem em casa e vê o que você acha interessante. Você pode fazer preto e branco, só de escrito, ou, ó, tá vendo? Eu tenho uns panfletos do SESP que eu guardo, ó, coloridos. Ó, revista, tá? Aí eu fiz uma seleção de vários coloridinhos e eu cortei tudo assim, ó, em fitinhas. É melhor, tá? Pode fazer um pouco mais grosso, mas é bom sempre cortar eles mais finos assim, que a gente, ó, depois pra colar fica mais fácil, tá? A gente vai precisar de cola, tá? Cola branca. A gente vai precisar de um pincel, tá? O meu está horrível, mas tudo bem. Um pincelzinho pra gente poder passar cola. A gente vai precisar de um fio, um fio, um cordão, uma fitinha, o que você tiver em casa, tá? Por quê? Porque a gente vai fazer esse ganchinho aqui pra gente poder pendurar na parede, tá bom? A gente vai precisar de tesoura, tá bom? Pra gente cortar o papel. Uma régua pra gente poder medir, ó. A gente vai precisar de papelão, régua, papelão, tá? Olha aqui. Esse papelão aqui vai ser a nossa base, tá? Do porta-retrato, tá bom? Depois eu vou explicar pra vocês como é que vocês vão medir isso, tá? Então, essa régua é pra gente poder medir. É bom ter uma foto também como referência, pra gente colocar, pra gente poder centralizar certinha onde vai ficar a foto, tá bom? Que é ótimo também. Então, é isso. Uma caneta também, é legal a gente ter, pra gente poder desenhar, né? Um papel um pouquinho mais grosso, ó. Isso aqui é de uma embalagem que eu tinha em casa, que eu tô reutilizando, tá? Porque a gente vai precisar fazer as fitinhas pra, ó, pra colocar aqui, pra poder encaixar a foto que você escolher, tá bom? Então, é isso. Então, agora, vamos começar a fazer o porta-retrato, a produzir esse porta-retrato. Então, como a gente vai começar? Primeiro, a gente vai desenhar, a gente pode pedir ajuda pra quem tiver em casa. Pai, a mãe, a tia, a avó, o primo. A gente tem que desenhar o quê? Um retângulo, tá? E ele vai medir 19 centímetros de largura, tá? E 14 centímetros de altura. Então, aqui é 19, aqui é 19, aqui é 14, aqui é 14, tá bom? Que é um pouquinho maior do que o tamanho da foto. Olha, pra sobrar e a gente poder fazer, customizar o nosso porta-retrato, tá bom? Porque vai virar uma moldura, tá? Então, é isso. Então, primeiramente, a gente tem que cortar esse papelão. Tá? Se vocês acharem muito duro, vocês podem pedir ajuda pra alguém também, tá bom? Ó, corta. Eu já tenho cortado aqui pra ficar mais rápido, então eu vou mostrar pra vocês, tá? Ele já tá cortadinho, tá bom? A gente vai achar o centro do nosso porta-retrato, tá bom? Meio dele. Aí você também pode pedir ajuda pra alguém. A gente acha o meio certinho. E aí, eu vou colocar uma fita. Se você tiver fita em casa, durex, fita creta, qualquer coisa, que a gente vai fazer só um pedacinho, só pra gente deixar ele paradinho aqui no lugar que a gente escolheu, tá? No caso, é aqui. Será que tá no meio? Dá pra gente testar. Tá vendo isso? Na verdade, a gente testa porque isso ficou bom. Acho que ficou no meio, né? Ó. Ficou no meio. Certinho. Vou medir aqui, mesmo no meio. Ele tá no meio. Tá. Depois que a gente achou o meio e colocou o ganchinho dele, a gente vai começar a colar, tá? Aí a gente pega os papéis que a gente já escolheu pra gente trabalhar, tá? Ó, eu escolhi umas coisas bem vivas. Você olha aí na revista da sua casa. Ó, primeiramente, ó, cola, tá? No papel. Cola, bastante cola no papel. Eu gosto de começar por onde? Pela base, pelo, ó, pelo cantinho do porta-retrato. Aí você vem aqui. Vamos começar aqui onde tá o gancho, porque aí a gente cola em cima dele também pra ele parar, né, com o papel e com a cola. Ó, ó, colar mais um do outro lado. Aqui. Ó. Ó, já começou a dar uma vida pra ele, ó, tá vendo? E aí a gente vai começando todo, ó, por esse canto, todo pelo canto. A gente vai pra lateral dele, a gente vem colando, depois a gente cola por dentro. Eu acho mais fácil, mas vocês também vão escolher o jeito que vocês quiserem. Ah, Flávio, a gente pode começar pelo meio? Pode, entendeu? Ou vocês também podem fazer assim, ó. Cola no papel, tá? E, pra ficar mais rápido, vocês quiserem, pegar um papel assim, comprido, ó, vem aqui, nessa lateral, ó, tô dobrando, tá vendo? Ó, 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 lá atrás, tá vendo? Ó, fiz aqui a base dele com o amarelo. Eu vou fazer a outra base, vou pegar o maior, também que eu tenho aqui. E vou... Vire aqui pra esse lado. Ó. Sempre um, 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 pra, ó, se dá pra trás, aí, ó, dobra aqui, ó. E sempre você passa... Ó, eu dobrei ele, né? Você passa a mãozinha aqui, ó, pra ver se ele colou direito. Pra ele não ficar enrugado também, que às vezes fica, tá? Agora eu vou colocar mais aqui nesse. Assim. Aí, sempre é bom a gente pensar em cores claras. Por quê? Porque aí a foto fica mais... É... Iluminada, eu acho. Se a gente for muito escuro, às vezes, dependendo da foto, não dá pra gente ver, né, direito. E aí, ó, pra gente ver se vai ficar bem colorido, né? Ó. Nossa, pô, esse colorido que eu adoro, com rosa e tal. Deixa eu ver aqui. Ó, vou pelo campo, tá? Fazer o cantinho. É sempre bom te virar assim. Deixa eu ver se vai ficar mais... Ó, como fica mais bonitinho, tá vendo? Pronto. A gente põe os dois lados, ó. Tá? Escolhendo azul. Vamos abrir aqui. Sempre passando a mão de cola e passa a mão pra não deixar ele enrugado, ó. A gente tá ficando bem colorido. Tá? Depois eu vou querer ver o de vocês. Como ficou. A gente vai melhorando também, né? O primeiro nunca é... Ai, meu Deus. Tem gente que faz de primeiro, mas... Eu mesmo fiz vários pra ficar bonito. Não ficou bonito de primeiro, não. A gente vai aprendendo, né? Vai melhorando. Ah, Flávia, a gente pode pintar? Pode. Se vocês quiserem pintar, vocês podem pintar. Aí vocês vão ter que fazer uma base de papel igual essa. Mas aí vocês fazem num papel claro ou num papel branco. E depois vocês podem passar cola e pôr tinta depois. Entendeu? Mas eu acho legal com papel que a gente reutiliza, né? A gente dá uma vida naquele papel que a gente ia jogar no lixo. Não é lixo, né? É um material que a gente pode fazer muitas coisas interessantes. Não é? Ó, eu vim dele aqui. Esse verde tá lindo. Vim dele. Vou colocar um laranja agora com umas notas musicais. Cola, cola, cola branca. Eu vou virar ele pra nele. Não precisa ser. Ó. 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 Já tá ficando. Tá vendo? Tá legal. Desligando aqui, ó. Ó. Bacana. Eu tenho até umas imagens, porque eu adoro cortar coisas, assim. Imagens que eu acho bonita, da revista, da borboleta. É... Qualquer coisa que eu acho bonita e revista, eu recorto, guardo. Porque aí, quando eu preciso pra algum trabalho, eu uso. Tá vendo? Eu tenho essa borboleta aqui cortada, ó. Que é linda, dá pra colocar. Eu vou fazendo isso direto. Eu vou recortando as coisas da revista que eu acho bonita, interessante. Eu vou recortando e guardo numa pastinha. E aí, quando eu preciso, eu vou lá e procuro. Falar, eu tenho borboletas. Eu tenho corações. Eu tenho várias coisinhas que dá pra gente usar em colagem. Dá pra fazer várias coisas. Não se perde, entendeu? Eu gosto muito. E agora que a gente tá aí, em casa, sem ter muito o que fazer, a melhor coisa é a gente fazer coisas manuais. Trabalhos manuais que ocupam a nossa mente. A gente aprende coisas novas. E aí, o tempo passa rápido, né? Se você não quiser fazer, como a foto já tá demarcada, a foto vai ficar aqui no meio. Parece um remendo de coloridos. Você pode fazer ele só preto e branco, como eu falei. Você pode usar outro tipo de papel. Você vai usar o papel que você tem em casa. Ó, vou pegar um branco e preto aqui que eu tenho, ó. Então, fica legal também. Fazer ele só de escrita é muito legal também. Só de escrita de jornal, de revista. Fica muito interessante. Tá? Deixa eu colocar mais um aqui. Aqui. Coloca minha borboleta. Vai dar um tcham. Ó. Olha que legal. Bem que ela fica reta, né? Coladinha. Tá? Né? Né? Fica interessante. Aí, a gente vai. A gente vai até o final. Por que aqui no meio, na verdade, a gente não precisa se preocupar tanto? Porque é onde a foto vai ficar. Então, ela vai tampar o meio. Então, a gente não precisa se preocupar, tá? Porque, na verdade, a foto, ela vai ocupar esse espaço aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então, como a gente já fez. Você pode colar tudo, se você quiser. Se você quiser colar aqui tudo e aqui atrás fazer essa finalização, você pode fazer. Mas, como a gente tem pouco tempo, tá? Colou, bonitinho. Aí, você vem com a cola e você vai passar a cola por cima de tudo. Assim mesmo. Passa aqui na frente primeiro, ó. Cola, cola em tudo. Porque a cola, ela protege, tá? Protege e deixa mais durinho também. Ó. E aí, você vai passar a cola por cima. Passa a cola em tudo. Deixa secar, tá? Depois, você vê aqui atrás e também passa a cola em tudo. Deixa secar, tá? Põe papel aqui em cima também, depois eu vou colocar, tá bom? E deixa secando, dá um tempo pra secar. E aí, a gente vai fazer o quê? Eu vou mostrar esse que já tá pronto, tá? Tirar ele. A gente vai cortar quatro pedacinhos de papel. Uns quatro centímetros, quatro centímetros de altura, assim. Um tamanhozinho pra encaixar a foto, ó. Tá vendo? Um, dois, três. Vou cortar mais um aqui. Desse tamanho, ó. Quatro centímetros. Você cortar um, depois você já vai ver o tamanho. Ó. Por quê? Eles vão ser as cantoneiras. Que cantoneira, Flávia? São essas cantoneirinhas aqui. Ó. Eles vão aqui. Ó. E aí, você pega a foto, você vai colocar. Primeiro, você vem aqui com a foto, ó. Pra você saber aonde você vai colar a sua cantoneira. Você usa ela de base, ó. Vem aqui. Aí, você passa, cola no seu papelzinho, tá? Ó. Você passa a cola nas duas pontas. Bastante cola. Tá? Pra parar. Aí, você vem aqui. Você tem que ser só nas pontas pra não pegar nas fotos, tá? E você coloca aqui num cantinho da foto, ó. 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 Vou esperar um pouquinho de segurar pra cola pegar, tá? Porque com o papel é um pouquinho mais grosso, ele demora mais. Tá? Você segura. E aí, você vai fazer isso nos quatro cantinhos. Vai colocar uma aqui, uma aqui e uma aqui. Tá bom? Que aí, ó. Você depois, o que você vai fazer? Você vai só encaixar a foto. Assim. Ó. Porque ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Como a gente passou cola só no canto, aqui e aqui, aí aqui fica sem cola. Então, é onde a gente vai encaixar a fotinho que a gente escolheu. A gente escolheu, tá? Então, a gente vai encaixar aqui. 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 E aqui. Essa foto aqui é um pouquinho maior que a minha, tá? Ó. Tá vendo? E aí, você pega... E coloca... Na sua parede. Tá? A foto que você quiser. Esse daqui que eu fiz agora ainda tá secando. Demora um pouco pra secar, tá? Se vocês quiserem colocar mais uma mão de cola, vocês podem colocar. Tranquilo, porque aí fica mais duro ainda. Mais resistente ao tempo. Tá bom? Então, é isso, gente. Olha, depois que vocês fizerem o porta-retrato de vocês, me mandem. Eu vou adorar ver, tá? Qualquer dúvida, estamos aí. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.